E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Filipe, sejam amigos a mais um tutorial. E dessa vez eu vou ensinar vocês como melhorar o desempenho do seu computador. É muito fácil, você avisando não precisa instalar nenhum programa. Então vocês vêm aqui da barra inicial do Windows, vêm aqui em computador e não clique. Clique com o botão direito, clique em propriedades. Vou esperar um tempinho, eu vou clicar em configurações avançadas do sistema, vai abrir essa página. Clica aqui em configurações de desempenho e clica aqui em ajustar para obter um melhor desempenho e clica em aplicar. Esse processinho demora cerca de uns 30 segundos, até fui rápido dessa vez. Então, seu computador vai ficar assim, com meio uma forma do Windows XP, mas o desempenho dele vai estar muito melhor, muito mais rápido. Então vocês podem obter desempenho mais para mexer em jogos e outras coisas que você usa, ok? Para voltar ao normal, você vai fazer a mesma coisa. Você vai vir aqui. Em vez de você clicar em melhor desempenho, você vai clicar em deixar o Windows escolher a melhor opção para seu computador. Clica em aplicar. Agora a gente vai aguardar um pouco. Pronto, aí já voltou o seu Windows, Windows, nossa, Windows, desculpa aí. Normalmente, então galera, esse tutorial foi bem fácil, obrigado por assistir o vídeo. Lembra, deixe seu like e inscreva-se. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!